Cã de ovo de Páscoa Onde será? Por que você não soubeu esse aqui? Esse é meu, esse é meu Esse é da Laura Vai procurar o seu Falta outro, Laurinha Procura a Laura Procura em outro lugar, filha Procura Procura, vovó Que cor que é o meu? É branco com marrom Procura, Laurinha A Laura já achou Os dois dela Agora falta vovó, ajuda ela a procurar a filha Tá aqui fora? Não, só na sala Nossa Só eu que achei os dois Vai Laura, ajuda ela Deixa eu ver se tá aqui bem na cara Deixa eu ver se tá aqui bem na cara Meu Deus, Laura Eu acho que eu achei uma coisa aqui, ó Olha o que ele trouxe pra você esse Vê 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 Você não vai ajudar eu? Volta achar lá Depois a gente abre Procura Cheguei o três, eu não ganhei nenhum Ah, não fale Vai vovó Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio, mãe Tá esquentando Ai, ai, ai Tchau Tchau Tchau, tchau.